quadro de parede em seu interior tem essa mandala aqui feita com asas de borboleta natural várias tonalidades de cor tudo feito com asas de borboleta tem uns 70 80 anos de trabalho aqui aí eu comprei essa moldura de alumínio né com vidro duplo e coloquei dentro que eu gosto e mexo com antiguidades somente antiguidades nada contemporâneo convidando a todos aí se inscreva no meu canal muito obrigado desde já